Música 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 Vai dando melhor pro Melzinho, Melzinho loucura É na Caminha da Mônio no Campo Grande Mas se mantendo, vamos pôr o contato ali Tomando 15 minutos, mais duas voltas 15 minutos, mais duas voltas Sai de uma segunda colocada ali, segunda colocada Eu prefiro ainda tem, ainda mantendo a sua posição Mas eu tô 299, já subiu a segunda colocada São irmãos, tá? 73 e 299 Isso Os dois paninhos ali Dois pilotos da capital, mandando a Campo Grande Vai liderando aí Lembrando que o piloto aqui na bola de 73 É líder do campeonato, até o momento De 120 pontos Música 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 Ó, dois peregras ali, dois loucura Capital Morena, Campo Grande E a moto que vocês visualizam, azulona lá Do uniforme branco e o vermelho E os dois crispinhos São pilotos de roxia Que legal, né? Dizendo essa pegada aí Juntou a sua vida E o João dormiu O João dormiu Dormiu? Dormiu, o João dormiu Dormiu Olha o pega Vai brigando ali os irmãos Vão brigando ali os irmãos O maninho vai deixando o outro lá, olha só Olha o que que aconteceu O Eric Pereira ultrapassou o Léo ali Uma jogada ali pra um segurar pro outro Tá não? Vamos ver o que que vai dar O Léozinho loucura Deu uma desacelerada O Eric falou Não vou eu Fica aí que depois você me segue E ali vão os irmãos Ganhou uma distância considerável Olha os Crispim também inverteram ali, ó O Gilson Passou a frente Do Crispim em 9-9 Inverteu, mas continua Pereira e Crispim Por aqui, portanto A primeira posição agora Tá por conta do 2-9-9 A terceira posição É na moto número 2 A quarta A moto número 9-9 Já vai pra cima dele A moto número 33 Tem um problema na máquina ali É o centro da cruz Ui, que onda ali Já foi na aberta Tudo certo O piloto já se recompôs Pegou a máquina dele E mandou o bar Pilotos de Campo Grande Rocheiro Na Viraí Paraíso das Águas São Gabriel Rio Grande O Marlin O Marlin teve problemas Ali no seu punho Felizmente não deu Que pena, hein Marlin Nós te aguardamos Pra próxima Tem a final lá E na Viraí Os pilotos vão imprimindo velocidade Olha aqui os Pereira Olha os irmãos Pereira aqui Os Manuno O Crispim da 2 É terceiro A 99 Tem na quarta posição Também é Crispim Depois eu vou de moto Númeral 31 Moto número 8 Mas quando o estúdio Por aqui viaja Moto número 89 O Renal São Gabriel Olha a forma Que os garotos Conduzem a sua 230 Sensacional Trabalho dos pilotos Burilha de campeonato, seu ano ainda vai ser protegido. Embaixo, descomoda mais de pontos. Chamado raio, entende? Hoje vai comer o dia, gente. 11 instantes finais. Vamos pra bandeira quadriculada, vai da AM. Vamos lá, deu o Eric, deu o Eric, deu o campo grande, deu o Eric, deu o campo grande, deu o Eric. Sensacional, garoto. Pega o Alassim, vai gritando, vai de pé na morte. Aquele é líder da temporada. Deu também campo grande, deu o Eric, deu o Leozinho. Olha, vai lá, doce, o Cristinho de Rogério. Oito, nove, vem pra bandeira quadriculada também. Vem fazendo bonito aqui também, sensacional. Representou também, veio o Cristinho. olika bruxou, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Let's see. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri